Mendo Alves, sou presidente da federação das associações dos apicultores e meliponicultores de São Paulo. Estou aqui no seu congresso agora e agora vou administrar uma mesa redonda. Eu sou moderador de uma mesa redonda sobre apicultura migratória. A atividade principal minha, além da presidência da federação que eu sou, a atividade principal é apicultura migratória, que eu faço em São Paulo. Hoje eu trabalho com 800 coméias. 400 coméias ela é intolerante. Cada época do ano ela está em um lugar. Ela leva para laranja, sai da laranja e leva para silvestre. E sai do silvestre e leva para o eucalipto. E agora, nessa mesa redonda que eu vou administrar, a gente vai falar da evolução da apicultura migratória e o que há necessidade do apicultor fazer para ter uma apicultura migratória. Porque a apicultura migratória é uma apicultura mais profissionalizada. O que é isso? Ela faz com que o apicultor tenha mais rendimento com suas coméias. Só para ter uma ideia, a gente, em média, o Brasil, ontem o Aragão falou aí, a média do Brasil de produção é 15 quilos por ano. E a gente consegue com a apicultura migratória em torno de 70 a 90 quilos por ano. Eu chego, não média, mas em algumas coméias, chego a dar 100, 120 quilos de mel por ano. Então, a apicultura migratória é o caminho, é a solução. Só que o apicultor tem que estar já profissionalizado e também ter uma estrutura para isso. Tem que ter um caminhão adequado, tem que ter as floradas já prontas para ele, transportar as abelhas. Então, tudo isso a gente vai falar ali em torno de duas horas e meia de palestra. Vai explicar para o apicultor, para os assembleianos, para o pessoal que está aqui no congresso, os congressistas, na verdade, para poder participar e poder pegar um pouco dessa experiência que a gente tem na apicultura migratória. Então, é muito importante isso e vamos lá. Obrigado.